Música Missão Comunidade e País Língua Portuguesa Cplp considera lição presidencial, halal, roconcordância no referência internacionais, no respeito ao princípio democrático, no direito político, nebe consagra ir a RDTL. no referência internacionais, no respeito ao princípio democrático, no direito político, nebe consagra ir a Constituição e RDTL. No retan acordo, se lei no procedimento CIRA, nebe vigor ir a Timor-Leste. Além de nemissão Cplp verifica a Cataq, ir a eleição, assegura a liberdade cívica no direito cidadão siranian, a nessa participação e a processo político na ação união. Livou-se a exercer direito voto, respeito à igualdade e eleição universal, no liberdade e expressão na associação. No quadro das operações do processo eleitoral, que deu a oportunidade de observar, a missão da CPFP considera que as eleições decorreram em consonância com as práticas internacionais de preferência, no respeito dos princípios democráticos e direitos políticos consagrados na Constituição da República de Timor-Leste, e de acordo com os preceitos estabelecidos nas leis e procedimentos eleitorais em vigor no país. Enquanto a eleição, a missão Cplp observa, total centro votação Ramutuk Atos Ida Tolo Nuluresin Ida Iha Dili, corresponde para inscritos Rihun Atos Ida Hat Nuluresin Rua, Atos Nen Rua Nuluresin Hat. No ihaloram votação, missão Cplp, halo observação eleitoral, Cplpmos Faheba Equipajito, nebecobre município Dili, Equipa Tolo, Aileu Equipa Ida, Hermera Equipa Ida, Likisá Equipa Ida, Nomanatuto Equipa Ida. Felicitas Borges, Lamberto da Silva, GMN.